Fomos acionados pelo COPOM do 11º Batalhão, dando informações de que havia um acidente. Ao chegarmos aqui, verificamos que se tratava apenas de um veículo, um automóvel. O condutor perdeu o controle direcional numa curva acentuada, que tem que ir próximo ao posto fiscal, no município de Martins Soares. Ele, na condução do veículo, aparentemente tinha uma velocidade incompatível para o local. Ele veio a sair da pista, adentrou aqui numa área de precipício, o veículo capotou de duas a três vezes e, infelizmente, o condutor vê a óbito no local. Graças a Deus, junto ao condutor, estavam uma senhora e duas crianças. Aparentemente, nada sofreram, conforme informações das pessoas que prestaram os primeiros socorros aqui. A ambulância de Martins Soares fez a condução dessas pessoas para o Hospital César Leite. A gente está fazendo os levantamentos aqui preliminares e, ao terminarmos, vamos deslocar até o Hospital César Leite para verificar as informações acerca dessas pessoas. As informações que obtivemos aqui dão conta de que são moradores de Caratinga, de acordo com os pertences que localizamos. Os malas estavam em viagem para o litoral do Espírito Santo para passar lá férias ou final de semana. Dada a gravidade e a periculosidade da curva, sempre os acidentes são muito graves. Geralmente, produzem vítimas fatais. Então, a gente pede aos condutores, ao passarem por aqui, terem cuidado, porque a pista, o piso asfáltico está em péssimas condições. A pista está relativamente vazia. Isso faz com que o condutor se sinta na condição de impor uma velocidade maior. E, ao que tudo indica, foi essa a causa desse acidente. E, ao que tudo indica, foi essa a causa desse acidente.